Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Cerca de 520 milhões de reais vão ser investidos no programa Mais Alfabetização nos próximos dois anos. Os recursos do governo federal vão ser usados no pagamento de assistentes pedagógicos, que vão ajudar os professores na alfabetização de alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Só resolveu puxar conversa com uma delas, a que lhe pareceu mais simpática. A pequena Marcela Nunes, de 7 anos, é aluna do segundo ano do ensino fundamental de uma escola pública de Brasília. Ela já sabe ler e interpretar textos. O que você entendeu dessa história? Você entendeu o que, Dacengar? Eu entendi que ela não queria trabalhar, só inventar música, ouvir música, essas coisas. Mas essa não é a realidade de todas as crianças nessa faixa etária. Segundo a Avaliação Nacional de Alfabetização, 54% dos estudantes acima de 8 anos permanecem em níveis insuficientes de leitura e aprendizado de matemática. Para melhorar e acelerar o processo de alfabetização no país, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação anunciaram a liberação de 523 milhões de reais para o programa Mais Alfabetização. O programa apoia escolas no processo de alfabetização dos alunos de todas as turmas, do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, colocando em sala de aula um professor auxiliar. Quando a gente consegue dar um atendimento mais individualizado para o aluno, a gente consegue fazer com que ele aprenda mais, dar esse suporte mais de um por um para a criança. Mas antes de contribuir com os professores na alfabetização dessas crianças, esses auxiliares terão que passar por um processo seletivo elaborado pelas secretarias de educação dos municípios. A luta no médio e longo prazo é que a gente possa assegurar a todas as crianças do Brasil a mesma oportunidade em termos de alcançar a alfabetização plena dos filhos da classe média. Isso produz justiça, isso produz igualdade de oportunidade. Agregando a figura do assistente de alfabetização que vai auxiliar os professores alfabetizadores nessa missão extremamente importante. A expectativa é beneficiar 3 milhões e 600 mil alunos em 156 mil turmas de 49 mil escolas públicas em todo o país. O presidente Michel Temer fez um balanço das conquistas do governo na educação. Ele destacou que o Brasil se esforça para ficar entre os países desenvolvidos, com a garantia de um ensino integral e de qualidade. Não estamos aceitando mais os índices que persistem, na verdade, há muitos anos na educação brasileira. O Brasil é um país, um grande país, tem um grande povo, tem um povo talentoso, trabalhador, tem recursos naturais extraordinários e pode muito bem atingir o nível de justiça e bem-estar dos países desenvolvidos. E para tudo isso, a chave, na verdade, além de muitas outras, é uma fundamental. Educação para todos e educação de qualidade. E foram anunciados investimentos para o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, 120 milhões de reais. Após oito anos sem aumento, o Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira que vai aumentar em 20% o valor pago por estudante usuário. Ao todo o programa, é um investimento de 720 milhões de reais para garantir que os alunos da rede pública de todo o país cheguem nas escolas. O Conselho Monetário Nacional se reuniu na tarde de hoje e divulgou diversas medidas aprovadas. Uma delas tem o objetivo de prevenir lavagem de dinheiro e estimular a eficiência do sistema financeiro, reduzindo riscos e dificuldades de gerenciamento e de controle nos pagamentos de boletos em espécie. A partir de agora, as instituições financeiras não poderão mais receber boletos de pagamento com valor igual ou superior a 10 mil reais com a utilização de recursos em espécie. Municípios dos estados do Maranhão e de São Paulo deixam de receber o sinal analógico a partir desta quarta-feira. Por isso, quem ainda não tem a TV adaptada para receber o sinal digital em casa, tem que correr. Mais qualidade de som e imagem, multiprogramação e interatividade. Essas são apenas algumas das vantagens do sistema de TV digital que está sendo implantado em todo o país. E chegou a vez de mais 19 municípios brasileiros darem adeus ao sinal analógico. No Maranhão, é a capital São Luís, em São Paulo, a cidade de Bauru e outras 17 localidades próximas. Segundo o presidente da Anatel, em outras duas regiões do interior de São Paulo, o desligamento terá início nesta semana e será concluído na segunda quinzena de abril. O presidente Prudente, que abrange 23 municípios, incluindo o presidente Prudente, e São José do Rio Preto, que congrega 21 municípios. Então, esses dois clostras, como nós chamamos, eles poderão iniciar o desligamento a partir da meia-noite de hoje e irem até justamente o dia 18 de abril. Para receber o sinal digital, é preciso ter um aparelho de televisão com conversor embutido ou colocar um conversor no aparelho antigo. Kits gratuitos com uma antena UHF e um conversor com controle remoto estão sendo distribuídos para quem está inscrito nos programas do governo federal. O processo de implantação começou em 2016. Com os novos desligamentos do sinal analógico, 555 municípios passam a ter acesso à TV digital. Isso significa que mais de 89 milhões de brasileiros estão se beneficiando com a mudança. Nós beneficiamos aproximadamente já metade da população brasileira, o que é algo extraordinário, sem nenhum ruído, sem nenhum problema, trazendo motivos até para que possamos festejar. Mas vamos esperar até o final. Em pouco tempo, nós vamos atingir todo o território brasileiro, toda a população brasileira. O Ministério do Meio Ambiente vai contratar brigadistas para prevenir e combater incêndios florestais. A medida consta em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. Os profissionais vão atuar em áreas declaradas em estado de emergência ambiental. Elas estão localizadas em 17 estados e no Distrito Federal. A seleção das áreas críticas foi feita pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Preve Fogo. A escolha é baseada em critérios técnicos, como as detecções de focos de calor registradas pelo INPE no período de 2013 a 2017. Outro critério é a presença de unidades de conservação federais, de terras indígenas e de projetos de assentamento curais e a cobertura de remanescentes florestais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.